Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela rede Boas Novas de televisão. Prazer estar na sua casa, prazer ser recebido por você, bem-vindo. Fique à vontade, ligue para os seus amigos, sua família, avisa que o Cabeça está começando. Divulgue a Boas Novas, você assiste a gente aí na tua casa pela televisão. Pode estar assistindo pelo telefone, pelo tablet, pelo iPhone, pelo smartphone, pelo nosso aplicativo, pelo site www.boasnovas.tv, por onde você quiser e puder, você assiste a Boas Novas. A gente tem falado sempre aqui do nosso novo canal digital, canal 5.1, Rio de Janeiro Digital, um sonho da Boas Novas concretizado, realizado, antena no Sumaré. Em março, antena na Avenida Paulista, hoje é aniversário de São Paulo, parabéns São Paulo. Nós estamos gravando no dia do aniversário da cidade, 463 anos de idade a cidade de São Paulo e a gente está chegando com o nosso sinal para falar para os paulistas, para todo mundo, mostrar para eles a Boas Novas, mostrar para eles o nosso conteúdo que você já conhece, já divulga. Muito obrigado pela tua participação via e-mail, todas as mensagens que você envia, suas sugestões, suas críticas, aquilo que você quer ouvir, o que você quer que a gente fale. Então, muito obrigado. Continue sempre ligado na Boas Novas, divulgue a gente, mostre a gente para outras pessoas que você conhece, porque isso é muito bom. Cabeça pra Cima de hoje vai falar de um assunto totalmente em voga, um assunto que está na moda, a adultização infantil. Se você tem filhos pequenos como eu ainda tenho, a minha caçula tem seis anos de idade, vai completar sete em abril, você sabe muito bem do que eu estou falando. As crianças de hoje, elas têm vários compromissos, uma agenda lotada, elas estão usando os telefones celulares, elas estão se vestindo como adultos. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é normal? Faz parte do nosso tempo? É um assunto contemporâneo? Tudo isso e muito mais no Cabeça pra Cima de hoje, com um time muito legal de especialistas que vão conversar comigo, esclarecer esse assunto para você. Começa com o nosso informativo e vou para o papo. A infância está cada vez mais curta. Roupas, aparelhos eletrônicos, cosméticos e jogos eletrônicos estão cada vez mais no topo da lista de preferências da garotada, que com isso vai deixando de lado os brinquedos típicos de criança e entrando mais cedo no universo dos adultos. Pesquisa da Ipsos Marplan em nove regiões metropolitanas já aponta para um amadurecimento precoce do consumo infantil. O estudo com mais de 3 mil crianças mostra que um terço das que têm entre 10 e 12 anos já possuem celular. Nas classes A e B, esse índice é mais representativo, 52%. Já nas classes C, D e E, atinge 22%. A adultização pode prejudicar o desenvolvimento de um adulto equilibrado e criativo. Em um estudo feito pela ONU, os jovens brasileiros estão no topo da lista dos consumistas. À frente de norte-americanos, japoneses, franceses e italianos. Outra abordagem preocupante é a sexualidade precoce. O número de adolescentes brasileiros que iniciam a vida sexual entre 13 e 15 anos representa 28,7% deste grupo, segundo o IBGE. Bom, cabeça pra cima tem classificação livre. Então, você pode convidar teus filhos para assistirem com você ao programa de hoje. Claro que criança que estuda de manhã às 11 horas da noite já tem que estar dormindo há muito tempo. Mas se você tem filhos mais velhos que estudam à tarde ou filhos nessa idade, 6, 7 anos de idade, convide pra assistir porque o papo vai ser muito legal pra ele também. Eu recebo o Desana Carvalho, ela é psicóloga clínica e hospitalar, é especializada em terapia cognitivo-comportamental, coach, e faz participação junto à equipe do IPUB, da UFRJ, no grupo de ansiedade e depressão. Tudo bem, Desana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Tava brincando com você na hora que eu cheguei no estúdio que você foi adultizada, né? Pois é. Tem uma cara de menininha. Pois é, já não sou tão menininha. Mas você já tem 26 anos. Isso aí. Que bom. Isso é bom, né? Sim, é. De certa forma. Essa impressão de mais jovem, daqui a alguns anos você vai sempre agradecer. Pois é, exatamente. Que bom que você veio. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado a você. E eu recebo também a Marcela Moreira, ela é psicóloga clínica. O TP ficou parado pra mim. Ela é psicóloga clínica com atendimento pra crianças e adolescentes, adultos e casais. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, obrigada pelo convite. Outra jovem com cara de menina. É, exatamente. Que bom, né? É bom, né? É bom. Que bom. Obrigado por ter vindo, Marcela. Obrigada. E eu recebo também minha querida, 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 de quem eu gosto tanto, Vânia Guatmozin, que é psicopedagoga. Vânia, estamos no meio das meninas. Com essas jovens, isso é maravilhoso, contrabalança, né? Ah, eu adoro isso. Eu também adoro, muito importante. Essa, a questão da juventude. A juventude. É tão bom, né? E a gente é jovem, né, também. Claro, o espírito jovem, né? Maravilhoso. Eu estava conversando lá na produção, antes de descer, para fazer o programa, sobre o assunto, e conversávamos que o cérebro da gente, ele não envelhece. Então, a gente se sente jovem, mentalmente jovem, por muito tempo. Com certeza. E isso é uma coisa que a gente deve praticar. Com certeza. Que a gente não deve perder. Essa juventude cerebral que vai fazer o corpo da gente querer acompanhar. É, é isso que eu digo, desde que nós nos mantenhamos ativos, não é? Exatamente. E eu acho que isso é super importante, e eu sou aqui, é uma verdade disso, né? Mas, tu já está no caminho, né? Eu já estou mais além. É, é. Eu fui 53 em dezembro. 53 anos. E eu, 64, né, Paulo? É. Mas, aí, a gente tem cara de... Isso é o máximo, claro. Dessa idade? Não, né? Eu me preocupo com o espírito, entendeu? Assim, em estar sempre alerta, em estar presente junto com os jovens. Porque, como eu sempre falo, eu sou uma mãe coroa, então eu tenho quatro filhos. E quase idade de serem meus netos. Eu ainda tenho um filho de 22 anos e não tenho nenhum neto. E eu acho fantástico isso, né? A gente está aberto para receber as novidades, né? Não, mas é, exatamente. Porque o jovem vai trabalhar. Exatamente, né? Porque a gente vê uma troca o tempo todo, né? Aquele auxílio de um, a experiência de um. De um para com o outro, é. E é exatamente a idade na cabeça, né? A idade não é física, a idade é mental. Então, assim, se você tiver a cabeça nova, é a sua idade é essa. Agora, o contraponto disso, e é o tema do nosso programa, do nosso papo, é que, numa determinada idade, isso é interessante. E é bom que seja assim. Mas a gente não pode aplicar isso ao contrário, que é o que muita gente vem fazendo. Vocês percebem isso? Vocês convivem, tem consultórios, mas mais do que isso, vocês estão na vida, estão vivendo. Vocês percebem essa adultização, que é o papo que a gente vai ter? Sim, com certeza. Em todos os aspectos, no consultório, na família, amigos, enfim, a gente observa isso. E um ponto importante de se trabalhar esse assunto, principalmente agora, é de que os pais não fazem conscientemente. Eles não estimulam essa adultização muitas vezes, né? Não estimulam conscientemente. É justamente, às vezes, por achar bonitinho a filha de salto, o rapazinho já arrumadinho, ou então mexendo no celular, trabalhar aquela ideia de mocinha, de mocinho. Então, é porque é tudo muito bonitinho. Existe, sim, o aspecto de estimular a criança, porque ela precisa estar no mercado de trabalho. E isso, sim, quando a gente fala conscientemente, é porque ele faz pensando, os pais fazem pensando no desenvolvimento. E, às vezes, não se atentam a tudo que está acontecendo ali naquele momento e que pode acabar se perdendo e gerar algum... Distúrbios, né? Algum distúrbio, algum aspecto mais preocupante no futuro, né? Então, tem esses dois lados, que não é uma forma de fazer, claro, o pai não vai fazer pensando em saber que está prejudicando a criança. Ele faz justamente porque acredita que esteja estimulando, que seja importante para ele, mas falta aquela ideia de saber o que está se perdendo ali daquela infância, né? O que podia ser trabalhado ali, ou que atenção pode ser voltada para aquele momento e aquele estímulo constante, né? De crescer, de ser adulto, de ter responsabilidade e tudo mais, acaba acarretando em algo que não se tem ideia naquele momento que pode acontecer. Do que pode prejudicar, do que pode afetar. Na verdade, é muito fruto do excesso, né? A gente está numa sociedade que tem muito excesso. Então, assim, é excesso de informação, é excesso de cobrança. Então, a gente tem também o problema do mercado de trabalho. Então, aquele pai e aquela mãe estão inseridos naquele mercado de trabalho e precisam, de alguma forma, que o filho esteja com cuidado de terceiros. Então, ou é a babá ou é a escola. E aí, entram essas atividades que, por muitas vezes, são excessivas para ocupar a criança. Então, a criança sai da escola ao meio-dia. Então, à tarde, vai para a aula de reforço, vai para a aula de natação, vai para a aula de inglês. E a criança perde aquele tempo de brincar. Então, assim, na psicologia, a gente tem a psicologia do desenvolvimento e o Piaget, né? Ele determinou as fases. Então, assim, a criança tem que viver aquele momento. Cada fase, cada idade tem atividade, tem que brincar, tem que ficar vendo televisão, vendo desenho. E aí, às vezes, a gente vê o excesso, né? Então, assim, os pais ocupam a agenda, às vezes, em benefício próprio, às vezes, por alguma frustração. Então, porque eles não tiveram aquilo na infância e hoje têm condições de dar. Então, eu vou dar o melhor para o meu filho, mas nem sempre o melhor é o mais saudável, né? É, eu vejo assim que, na verdade, é preciso resgatar a verdadeira infância. As crianças precisam viver as suas fantasias, elas precisam viver as brincadeiras, elas precisam ser criativas. A gente precisa estimular isso na criança. A gente sabe que esse mundo atual, como vocês falaram, né? Está tudo aí, até que as multimídias... Excesso de acesso. Excesso de acesso, é óbvio. Mas, por exemplo, se eu respeito o meu filho, eu preciso oportunizar a ele as brincadeiras. Eu preciso oportunizar a ele as fantasias, que ele seja criativo e não que ele receba isso. Porque quando ele está ali, ele está recebendo. Às vezes, ele não está tendo oportunidade de criar, de deixar o seu mundo, de viajar, como a gente diz, né? Então, assim, a interação, ela é fundamental no desenvolvimento da criança. E a criança, ela tem que conviver com criança. E as crianças estão convivendo muito com adultos. Então, isso, é isso que está causando, né? Essa questão toda. É porque ela está vivendo um mundo que não é o mundo dela, né? Então, assim, eu acho que os pais, que a mídia, que todos nós, esse programa, ele é fundamental para que alerte as famílias, né? De que a criança precisa ser criança. Ela precisa ter o tempo dela para viver o seu mundo, a sua fantasia. Usar o salto alto na brincadeira. E não porque foi ao shopping e a mãe achou que devia se comprar. Colocar o sutiã na brincadeira. A peruca, o não sei o que, o batom. E não sair fantasiada de adulto, como eu vejo no shopping, crianças lindas, né? Mas aí também tem a criança cópia da mãe. Agora fazem o vestidinho da mãe igual da menininha, da menininha igual da mãe, entendeu? O sapatinho, cópia fiel. Então, isso é adultização. Até porque quando a gente fala nessa questão das fases do desenvolvimento, a criança não tem maturidade para entender o que está sendo imposto. Ela está desenvolvendo a sua cognição. Então, ela ainda não tem aquele ritmo emocional, né? Para poder acompanhar esse desenvolvimento. Vai ter um momento lá na frente que a vida vai cobrar isso. E esse preço vai ser cobrado, né? E esse preço vai ser cobrado. Na vida não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Em lugar nenhum, hora nenhuma da vida. Em algum momento vai... Poxa. Vai pipocar aquele problema ali. Essa ausência, né? Essa etapa que foi... O ausência, o excesso, tudo vai ser cobrado depois. É, com certeza. É, a gente começa a entrar nos adultos problemáticos, inseguros, ansiosos. Então, eu vejo assim, a questão é uma palavra. E para mim, essa palavra é respeito. Porque se eu respeito a minha criança, eu vou fazer o impossível para que ela seja uma criança. Mesmo que eu more lá no vigésimo andar de um prédio que tenha dificuldade de descer de... Mas dentro de casa, eu preciso oportunizar a essa criança que ela seja criança. Que ela faça lá a sua barraquinha. Se divirta. Não é? Se divirta. Se divirta, risque às vezes a parede. Cola um papel, então, se não quer que faça, né? Então, a gente precisa oportunizar a que a criança se desenvolva enquanto criança. Você ia falar, Adessana? Não, e é justamente quando a gente bate nessa questão do que o mercado de trabalho também pede dos pais e eles não têm um tempo. E, às vezes, o que os pais precisam oferecer é aquele tempo de qualidade que a gente tanto bate nessa tecla. São 15 minutos que você tem disponível. Que sejam ótimos 15 minutos. Sejam 100, 100, 100. É, estimula aquilo e valoriza a infância da criança. Porque quando a gente fala de, ah, a criança é bonitinha, né? De Santinho, de Sutiãzinho e tudo mais. Mas reforça a ideia de que, filho, mas você é tão bonita, seu desenvolvimento é assim, filho, mas por que isso é tão legal poder brincar assim? Estimular aquele momento em que a criança está vivendo. Para que ela possa valorizar e não somente se espelhar. Porque a gente sabe que o adulto, os pais, principalmente, são modelo para a criança, né? Claro. E ela... O tempo todo, né? E ela cresce, né? Tendo aquilo como o ideal. E vai pela imitação, muitas vezes. Então, o fato dos pais, né? Que são aquelas pessoas que elas tanto admiram, valorizarem aquele momento e aquele tempo em que elas estão vivendo, já é muito rico para a criança. Eu preciso fazer o primeiro intervalo. Eu vou ao break, a gente volta. Tem muito assunto para a gente conversar. Muita pergunta para fazer para vocês. E muito assunto para você ficar ligado. Então, eu volto já já com cabeça para cima. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre adultização infantil. Um assunto que diz respeito a você, sua família, seus filhos, seus netos. Porque estamos todos inseridos nessa sociedade louca, onde o tempo parece que virou uma coisa assim, além da compreensão. E é necessário tomar cuidado para a gente não atropelar as etapas. Eclesiastes está dizendo lá, há tempo para tudo. Tempo para tudo. Para plantar, para colher, para amar, para odiar, para viver, para vencer. Tem tempo para tudo. Então, colocar tudo no tempo certo. Eu estava lendo a pesquisa para fazer o programa e ouvindo o que vocês falaram no primeiro bloco. No século XVI, as crianças eram tratadas como mini-adultos. Até o século XVI. Não se via a criança como um ser que tinha personalidade, vontades, desejos. Não. Era só uma... Todos nós já fomos crianças, mas o que nós queremos ser é sermos adultos. Isso aí vai passar, é uma fase, deixa eles lá, vestiam até como adultinhos também e tal. A partir de Rousseau, ele começa a dar uma atenção a essa fase e começa a entender que esta fase é importante para que você tenha um jovem saudável e um adulto saudável. E aí, a partir do capitalismo, a gente começa a ver que as crianças ganham seu espaço na sociedade moderna como fase importante para amadurecimento, desenvolvimento, entendimento das coisas. Com certeza. E agora, claro, agregado a isso, a questão do mundo moderno, do consumo, da avidez por coisas que não dizem respeito a elas. Agora, eu tenho a impressão, ouvindo vocês, que a gente está voltando lá para antes do século XVI. É isso. Parece que a gente está voltando lá. Ah, não, isso aí é só, não, isso aí é um mini adulto, que não precisa brincar, não precisa dar atenção. Dá para ele isso, bota um celular na mão dele, bota uma roupa, deixa ele virar, porque daqui a pouco ele vai ficar igual a gente. Então, enquanto ele não é, enquanto ele está desse tamaninho, finge que ele já é igual a gente. Vocês percebem isso? A gente percebe isso, e é assim mesmo, mas eu vejo que tem todo um grupo aí que está gritando, como nós aqui. Nós que conhecemos essa realidade infantil, nós que sabemos o quanto isso pode ser e é prejudicial para o ser adulto depois, mais tarde. Então, a gente luta para que isso, graças a Deus, e tem muitas famílias ainda que querem que isso volte a ser como era, respeitam a criança, né? Eu vejo assim que as escolas, elas têm uma preocupação, mas ao mesmo tempo em que elas se preocupam com a educação infantil, e a gente sabe que elas buscam fazer, cumprir aquelas etapas, respeitar a criança, né? Tem um outro lado que a gente estava conversando, os pais precisam que as crianças fiquem mais tempo na escola. Então, a escola precisa oportunizar outros meios para que aquela criança fique ali. Então, a criança fica até as quatro, até meio-dia, depois fica até as quatro, depois vai... O horário integral já é uma realidade das escolas particulares, será uma realidade nas escolas públicas. Nós fizemos aqui um programa sobre a reforma do ensino médio por tabela. O ensino fundamental também será reformado. A ideia é que a gente tenha escolas integrais, é o tempo que a gente vive, né? O pai precisa que a criança fique na escola, porque ele está no trabalho, a mãe está no trabalho. Mas se ficar o tempo inteiro na escola e for oportunizado a ela ser criança, que essas etapas sejam respeitadas, com certeza a gente não vai passar por esse problema. O problema, Vânia, é quando os pais dão à escola a missão de educar seus filhos, né? Exatamente. Porque não é o objetivo da escola é ensinar, educar é pai e mãe que tem que educar. Então a gente, a família não pode se isentar, né? Pelo contrário, a família tem que estar cada vez mais presente, já que o tempo é tão curto, né? Isso que a gente estava falando do tempo, né? Da qualidade do tempo. Então, às vezes, a criança fica naquela escola a semana toda e aí chega o final de semana, o pai fala, ah, eu vou ficar com o meu filho, o pai ou a mãe. E, na verdade, ou está no computador e a criança está com o tablet ou está com o videogame. Então, isso não é estar com o filho, né? Você está dando uma coisa para o seu filho ficar ali ocupado enquanto você está fazendo outra coisa. Então, o estar é estar com a qualidade de brincar, de sair, passear, levar. A gente sabe que o mundo moderno hoje demanda muito dos pais. Então, assim, você precisa ter um trabalho integral, você precisa estar, né, assim, de corpo e alma para o trabalho. A gente sabe que, às vezes, passa de oito horas por dia. Então, assim, mas chegar ao final de semana e ter esse tempo. Se for de 15, 20 minutos, meia hora, o que for, mas que você, de fato, esteja com o seu filho. A gente estava conversando, eu tenho uma caçula de seis, vai fazer sete anos, Mayla. E ontem nós estávamos falando sobre isso. E eu estava até dizendo para a Karen que é meio inevitável. Hoje de manhã, lendo sobre tudo isso, eu falei, mas será que é? Porque nós estamos inseridos nessa sociedade, nesse mundo onde o celular, você usa muito menos para falar hoje do que a função do celular é falar. Você usa muito pouco para falar no celular. Você acessa a internet, baixa aplicativos, envia mensagens, transmite vídeos, trabalha, manda fotos e tal. Então, é inevitável que a Sofia tem 17, o celular, nem sei, acho que é um pedaço dela, assim, sabe? Está lá, é um prolongamento dela. E a Mayla também, porque ela, eu estava falando com a Dani, lá, uma das nossas coordenadoras de produção, eu nunca ensinei Mayla a ligar um telefone. Já nasce sabendo. Não precisa, não precisa. Vânia, nunca fiz isso, nunca, minha filha, isso aqui é um celular, você liga assim, nunca. E ela faz tudo nele, no meu. Tudo. Agora inventou um aplicativo chamado Musical.ly. Meu Deus. E aí eu vejo que ela tem seguidoras. Aí eu fui ver, eu peguei assim, quem são as seguidoras da Mayla, meu Deus? São meninas iguais a ela, da mesma idade, dançando, fazendo música. É um aplicativo de música, que elas dançam, fazem edição, Mayla faz edição de música, de vídeo no celular. Vocês estavam falando disso, desse excesso. Qual o limite? Quando é que isso começa a prejudicar a criança, doutora Nessana? Nessana. Pois é, na verdade, precisa sim de uma atenção dos pais muito grande em relação a isso. Até porque existe um ponto importantíssimo, que é a superexposição da criança. Quem está assistindo aquilo? Quem está trocando com ela? Quem está conversando com aquela criança? Então os pais precisam, sim, estarem muito atentos a isso. Isso serve de um alerta. Um alerta. De fato, porque, ah, é uma brincadeirinha, ela está ali, está gravando um vídeo. Então fiz um Facebook, mas só para ela conversar com os amiguinhos. E quem está procurando? Quem está ali junto? Quem está interagindo com ela? O que falam para essa minha filha, para esse meu filho? E aí, de certa forma, existem vários estímulos. E aí, um ponto muito importante nisso é quando a gente fala sobre a sexualidade, que precisa ser conversada. Precisa explicar para aquela criança ou adolescente, mais ainda, a fase do desenvolvimento dela. O que pode acontecer quando ela se expõe, de certa maneira, na rede social. O que ela pode receber, como lidar com aquilo. Então, a atenção e o acolhimento, principalmente, dos pais é muito importante. Porque, às vezes, o pai, ele olha, não, tira disso, essa bobeira. Ele não para para explicar para a criança por que é uma bobeira. Ou por que ele não deve estar ali. Por que aquilo não diz respeito à idade dele, já que ele vê o pai olhando qual o problema dele lá. Então, é abraçar esse filho, enfim, criança, pessoa que esteja perto, que você seja responsável, ou que você apenas queira cuidar e se preocupar e acolher, explicar, trabalhar sempre com uma troca muito aberta nesse sentido. Porque quando ele precisar, quando essa criança, enfim, ele vai saber a quem recorrer, a quem pedir ajuda, talvez. Enfim, vai ser um ponto, de fato, de suporte para ele. Quando é que a gente começa a notar que a criança está dando sinais de que não está legal, está ficando adultizada? Quando? Quando que a gente começa a notar? Olha só, eu vejo assim que... É só a roupa? Tu estás tendo agora uma oportunidade muito boa. A tua filha, qual é o tipo de movimento que ela está fazendo nessa musicalização que ela está tendo nesse momento? Que tipo de música? São músicas que levam à erotização precoce? Entendeu? Então, isso é uma coisa que tu precisa te antenar. Porque as músicas, em geral, elas estão... A criança já não tem mais... Tem muitos autores, tem compositores, tem músicas fantásticas para a criança. Mas a gente vê no dia a dia as próprias famílias que não se preocupam tanto mais com isso, né? Então, eu acho que tu precisa realmente te envolver mais quanto a isso, para ver que tipo de músicas, como é que é a questão, quais os estímulos que elas estão tendo, como ela falou, quem está por trás de tudo isso, né, Marcela? Tem que fazer isso. Falando sobre esses limites, a gente sabe que com o advento da tecnologia, as crianças mudaram, né? Então, assim, na nossa geração, a gente brincava de boneco até os 10, 11 anos. Então, assim, hoje uma criança com 6 já não quer mais saber de brinquedo, de boneco, de boneca. Eles querem jogar videogame, tablet. Então, assim, é muito importante que tenha o monitoramento do adulto e o controle do acesso. Então, assim, um acesso compartilhado, onde o pai e a mãe tomem conta, né? Faça um gerenciamento do que aquela criança usa, do que ela faz, com quem ela se relaciona. Então, assim, é inevitável, né, que a gente não antecipe essa fase. Então, a criança de 6 anos já tem interesse por computador, nas próprias escolas já aprendem informática. Então, assim, mas esse limite precisa ser dado. O adolescente, a gente pode ser um pouco mais flexível, até porque precisa mais de um espaço. Mas a criança de 6 até os 12, 13 anos, a gente precisa ter esse monitoramento. E aí é fundamental, assim, se tu tiveres essa preocupação com essa idade, quando for adolescente, tu vai confiar, entendeu? Tu já vai saber qual foi o tipo de educação e encaminhamento que tu deste para o teu filho, né? Então, tu não vai mais te preocupar tanto com aquele adolescente, porque tu já sabe quais... Que ele sabe já fazer um julgamento, daquilo, discernir o que... Ele vai receber aquilo que vai bater e ele vai saber discernir. Não, epa, isso aí não tá, né? Então, essa que é a coisa importante, né? E os pais precisam entender também que a criança precisa do limite. Então, às vezes, o pai é... E gostam, né, Adesana? Pedem. Muito importante. Pedem pelo limite. Pedem. E eles testam, exatamente. Eles testam a todo tempo, porque eles precisam daquilo. E os pais, às vezes, não, já não fico tanto tempo com ele, então deixa ele ficar mais um pouquinho... Não, impõe o limite. Porque justamente isso, no desenvolvimento, você vai conhecendo a criança e ele vai poder te procurar, você vai poder confiar, porque você sabe como foi a educação. É claro que a gente não pode generalizar, né? Mas é um ponto importante, esse limite, porque eles precisam, sim, do limite. Só deixar tudo porque eu sou uma mãe boa, um pai bom, eu sou legal, camarada... Pode ser, é um estranho momento. Você tem que ser amigo do seu filho, mas você não é o amigo do seu filho. Exatamente. Você é o pai e a mãe. Exatamente. A amiguinha é outra, né? A amiguinha é outra parada. E tu sabe, Sr. Paulo, que não tem idade para impor limite. Eu acredito que até a mãe pode até falar sobre isso, né? Claro. Eu tenho filhos casados que chegam à minha casa e digo, epa, esse assunto pode ser muito livre para vocês, mas para mim não é. Eu não fui criada dentro desse conceito, né? Então a gente precisa ver como vai trabalhar esse assunto, entendeu? Porque às vezes é uma piadinha para eles, mas para mim não é. E embora eu tenha toda uma abertura, né? Mas é aquela questão de respeito. Eu não posso também permitir tudo, porque tem algumas coisas que a gente precisa manter para que mantenha essa relação de pai e filho. E aí esse permitir tudo, às vezes, está ligado com a questão do pai e da mãe que são ausentes durante a semana. Então chega o final de semana, eu vou deixar tudo, né? Porque eu preciso compensar de alguma forma. E aí você acaba metendo os pés pelas mãos. Eu ouço muito rádio no carro e ouço CD também, mas ouço muito rádio. E eu estava no carro com ela, tocou uma música de uma cantora conhecida. A música é boa. Eu sou músico também. A música, a melodia é boa. O beat da música é legal. Mas o que está sendo cantado não é legal. A letra, né? A letra não é legal. A poesia. É, não tem poesia, né? Não rola, né? Nem tem poesia. Então, tem o meu... A danada sou eu. Então, a danada sou eu. Isso é um refrão. A danada... E eu, pum, troco de estação. Não, pai, não, deixa, eu gosto da... Minhas queridas, você não pode ouvir essa música, porque essa música não é para a sua idade. Ela está falando de coisas que você ainda não entende. Daqui a três minutos, papai, volta para a rádio. Agora a gente vai ouvir essa. Eu não gosto dessa. Aí tem aqueles 30 segundos de embate, né? Que comigo não dura muito, porque acabou, assim. Eu exerço a minha autoridade com a maior tranquilidade do planeta. Porque exerceram comigo e eu aprendi isso. Então, eu exerço fácil. Não pode. Tá bom? Pum. Acabou. Mas explico por quê. Porque eles querem explicações. É importante. É importante explicar, né? É importante ser didático, né? Agora, por quê? Porque nesse momento, ela ainda não sabe... Não sabe. Aquilo que eles falaram. Dimensional. Não sabe. O que significa que ela danada sou eu. E ela pode partir para várias... Várias... Significações, né? Interpretações na cabecinha dela, né? E não é o ideal. Então, a gente tem que exercer a autoridade para impedir essa adultização precoce. Senão, a gente vai para o espaço com as crianças, né? Exatamente. Preciso parar de novo para ir a outro intervalo. E eu volto já para a gente continuar o papo da gente. Cabeça para cima, volta já. Não sai daí. Cabeça para cima. Cabeça para cima. Cabeça para cima de volta. Hoje, falando sobre adultização infantil. Um assunto importantíssimo para a gente ficar ligado. Eu, você, todo mundo que tem filho. Filhos pequenos ainda. Muita atenção. Se a gente não está deixando passar algumas coisas. Se a gente não está dando limite. Se a gente não está educando direito. A gente tem que ficar atento para isso. Antes de continuar, quero agradecer a você, esse semeador de Boas Novas, que colabora, que ajuda, que ora, que faz com que a Boas Novas esteja no ar 24 horas em todo o Brasil, pela internet, canais digitais, canais a cabo. A gente está na OITV também. Então, muito obrigado. Isso é graças a você. É graças ao seu esforço. É graças à sua oração. É graças à sua participação. Muito obrigado mesmo. A gente estava aqui no intervalo falando as músicas, e as músicas ainda são chicletes, né? Sim. Porque elas ficam na cabeça. E elas estão cantando, não sabem nem o quê. O que estão dizendo. Agora, essa adultização precoce, ela pode também passar por uma... um desejo não realizado dos pais. Sim. Alguma coisa que eles queriam fazer, não fizeram. E aí, transferem isso para os filhos? Uma projeção. Uma projeção, vocês acham? Com certeza. É aquela questão que a gente falou sobre a frustração, né? Então, o pai e a mãe que não estiveram aqui, lá porque eu não pude estudar inglês, então eu vou... Então, acha que está fazendo o bem, que está dando o melhor para o filho, mas aí vai o inglês, vai o futebol, vai a natação, vai o tênis, vai aula de piano, vai aula de reforço, né? E aí, quando você vê, a criança está sem espaço para brincar. Então, assim, a gente recebe muito no consultório crianças que vão... Ainda tem a terapia, né? Que, às vezes, o pai acha que tem alguma coisa que está errada, vai para a terapia. E, na verdade, não está. É aquela criança que está com falta de afeto. Sobrecarga, né? Sobrecarga. Então, assim, na verdade, não é. A criança vai para lá e ali é um espaço lúdico. Eu, geralmente, evito as tecnologias, apesar de que, às vezes, a gente encontra... Posso trazer meu tablet? Posso trazer um jogo? Então, assim, não, vamos brincar aqui? Brincar de verdade, né? Então, assim, a gente trabalha com esse espaço lúdico para a criança poder ter esse momento que, às vezes, ela não está em casa. Até porque é no brincar que a criança diz muito, né? No brincar, a criança expressa. O tipo de brincadeira, como ela faz, como ela se posiciona. Sim, como é que ela projeta, né? Exatamente. Você falou, Dessana, dessa questão dos pais, vocês todas falaram, mas você falou da ausência e do tempo de qualidade e Marcela estava falando da sobrecarga. Mas, por outro lado, o mundo exige pessoas cada vez mais preparadas. E essa preparação está começando mais cedo. Como é que a gente pode equilibrar isso para que a criança não fique sobrecarregada não fique com uma agenda muito adulta e, ao mesmo tempo, ela comece a se preparar para o mundo que ela vai enfrentar? Como é que a gente equilibra isso? Uma coisa muito legal que eu gosto de fazer com os pais, principalmente quando os pais não trazem a criança. Vem buscando a psicoterapia e aí, trabalhando com eles, acaba sendo uma queixa muito frequente. É uma coisa muito simples. Monta um calendário com o seu filho. Troca com ele. O que você gosta de fazer? Ah, então, tantas vezes por dia a gente pode fazer isso? Ah, jogar videogame, né? Ficar no celular, no tablet. Fico o dia inteiro. Volto do colégio e fico o dia inteiro. Não parece um limite. Então, vamos colocar uma atividade? Quantas vezes você vai fazer e tudo mais? E trabalhar principalmente na questão, na adolescência, o adolescente pede muito por recompensa, né? Então, o que eu vou ganhar se eu fizer isso? Mas por que eu tenho que fazer isso? E trabalhar, às vezes, nada material, mas, ah, então, se você quiser, a gente pode ir no parque no final de semana, mas vamos manter essa agenda. O que a gente pode fazer? Porque o equilíbrio é fundamental. É claro que é muito importante o estímulo e, claro, especializar a criança desde cedo para o mercado de trabalho. É importante quando você pensa no futuro dela, mas o momento da infância é aquele momento dela aproveitar. A construção dela, como sempre. E isso pode ser feito em casa, né? Nas atividades de casa. Então, assim, você pode delegar determinadas funções. Olha, sua roupa suja, você bota no cesto. Exatamente. Criar essa responsabilidade, essa rotina para a criança, mas dentro de casa. Você não precisa botar a criança em um milhão de atividades. Claro, pode botar mais duas, três, no máximo, senão a criança vai ficar sobrecarregada. Sobrecarregada. Agora, eu vejo assim, é interessante que eu organizo a agenda das crianças também, a rotina da casa, né? E, às vezes, só no fato deles terem a liberdade de propor os seus horários, né? Porque, às vezes, a mãe é rígida. Tem que chegar em casa, almoçar, descansar um pouquinho, fazer a lição e não sei o que. Só no fato dele ter essa maleabilidade, né? Como é que tu gostarias melhor? Eu te digo para a mãe, sempre assim, tu estipula um horário que tu queres que essa criança presente o trabalho da escola pronto, né? Então, até aquele horário, vamos ver como ele vai se organizar. Não pode ser uma regra fixa. Nesse momento, às vezes, a criança chega indisposta da escola, né? Então, a gente precisa... Respeitar a individualidade também. Respeitar a individualidade, exatamente. Eu acho que a gente também valoriza a infância quando a gente respeita a criança como um ser... Exatamente, é isso que a gente... Com vontade, com personalidade, com desejos próprios, né? Desejos, claro. E aí, se você respeita e entende isso, esse diálogo é mais fácil, né? Exatamente, porque a gente vê, assim, que a mídia, ela é sufocante, né? A mídia é massacrante. A mídia, ela está ali para cobrar, né? O consumismo, o capitalismo. A mídia está gerando novos consumidores, né, Vânia? A mídia é que a gente crie novos consumidores. Exatamente. Comida saudável, não. Vamos todo mundo comer junk food. É. Fast food e junk food. Vamos comer junto. Vai todo mundo para o lugar comer aquela detonação. Não tem aquela questão, assim, de eu sou adulto, eu posso isso, a criança pode aquilo. Não, todo mundo fica, né, numa mesa igual, né? Engraçado isso, né? Porque o mundo contemporâneo iguala a todos nós, né? As crianças contribuem para essa adultização. Com certeza, é. Porque traz as crianças para esse teu mundo alimentar. Você falou de roupas iguais, roupas parecidas, né? E eu vejo, assim, que até a questão das lanchonetes, né, na escola, né? Também a gente passa por aí, né? A falta de respeito para com a criança. Porque às vezes aquilo ali, o professor come aquilo que a criança de 2, 3 anos vai comer. Vai comer também. Quando a criança não leva um lanche e leva o dinheiro, porque às vezes já leva. Sim. A criança pequenininha, né? Para escolher o que ela quer lá na cantina, entendeu? Então, já tem muitas escolas muito preocupadas com isso. A gente precisa ser muito realista, porque tem mesmo. As grandes escolas, não estou falando grandes, grandes eu digo nessa questão de respeito, né? As escolas que estão pensando isso. Que estão pensando, né? Tem nutricionista, o que é uma coisa fundamental, né? Então, as escolas que funcionam o dia inteiro, elas são obrigadas a ter uma nutricionista que faça esse controle alimentar. Porque acaba que esse excesso, né? Com a criança, ele transforma de alguma forma numa ansiedade, numa compulsão alimentar. E aí, na escola, é o momento que ele tem ali de escolher o que ele quer comer. E aí, a gente tem a questão da obesidade infantil, que no Brasil é um... Fortíssimo no Brasil. É, nós não éramos. Já somos um dos pais. Claro. Onde temos mais crianças obesas do mundo. Então, assim, isso tudo tem relação com o que a gente faz em casa. Então, às vezes, aquela ausência ou aquele excesso, né? A criança acaba transformando em alguma compulsão, ansiedade. É, vai ficar, às vezes, fica deprimida, sofre bullying, né? Se olha no espelho e não se gosta, insegurança. Aí, isso tudo se reflete na escola. Você vê o cuidado. A gente está falando de coisas tão sérias, né? Sérias. Tão importantes, né? E simples, ao mesmo tempo, né? É, cuidado que a gente tem que ter com os filhos da gente. É. Porque até os sete anos é a formação da personalidade, né? Exatamente. Então, até sete anos, aquela pessoa formou um caráter. Exato. A gente tem que contribuir para que essa personalidade seja boa, para que seja um caráter bom, para que ela, né, siga no... Se a gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Tem uma coisa que a gente falou muito ampassant aqui, e que eu queria dar uma aprofundada ainda no final desse bloco, que é a questão da sexualidade precoce. Porque a adotização passa muito por uma erotização precoce também, né? Como é que a gente lida com isso? Porque vocês falaram também a questão, pode usar o salto? Pode ir na brincadeira. Vê a mãe, quer... Ah, ela faz isso, quer colocar um sutiã, porque é igual da mãe, quer, mas está brincando. É, imitando, imitação, tudo bem, né? Qual o limite, Vânia? Qual o limite? O limite, para mim, é... E como evitar? Total. O limite é dentro de casa, né? É dentro de casa. Eu acho que a partir disso, passando da porta, eu acho que já se torna preocupante. Então, assim, a gente vê hoje na internet várias lojas que vendem tal mãe e tal filha, que a gente chama que é a roupa igual, sapatos iguais. Então, assim, tem que dar um limite. A gente, na infância, acho que todo mundo fazia isso de calçar sapato do pai, calçar da mãe, mas é uma brincadeira. Mas é o mundo da fantasia. É o momento dentro de casa. É o mundo da fantasia. É o mundo da fantasia. Sobre controle, exatamente. Agora, se for uma, por exemplo, a gente está falando aqui de roupa igual, mas se for uma roupa... É porque... Ah, uma roupa igual a da mãe, mas depende, né? Não. Se for um vestidinho legal, eu vejo também isso como uma brincadeira, uma coisa... Não, mas o Paulo... Até meio lúdica, não sei se isso foi errado, mas... Mas tudo que a gente está falando aqui é aquilo que está no exagero. É o excesso. É o excesso, né? Por exemplo, tem que tu ver menininha de sainha justa. É, não, não pode. Sainha justa, curtinha de bota por aqui, entendeu? Óculos... E aí, muito também, a questão da mídia, né? Que vem com uma imagem de cantoras, enfim. Enfim, e aquilo acaba se tornando um espelho, né? A menina acha aquilo legal e quer fazer igual, mas a gente precisa, aí, novamente, a gente entra na questão de explicar... E aí, a gente volta lá no excesso de acesso, né? É, exato. Tem criança sendo usada de uma forma abusiva pelas famílias. As famílias, parece assim que elas querem resolver as suas questões financeiras. Isso é um fato também, hein, Paulo? Através daquela criança. Então, lança aquela criança de várias maneiras. Pequenininha já cantando na televisão, show de calor infantil, dancinhas infantis. Vi outro dia, nem sabia que exigia isso. Outro dia eu vi, estava almoçando, passou na televisão. Tem um concurso agora de dancinha de criança. Tem, já acabou. Tem. É. Pô, mas até tem coisa bonitinha. Não, sim, mas o bonitinho, pois é, mas aí é que tá. Como é que a gente consegue diferenciar o bonitinho do perigoso? É o excesso. É o julgamento, né? E uma coisa que é importante que a gente observe é que a criança, ela tem o poder de escolha também, embora tenha que ter aquele controle e o limite. Porque a gente vê hoje, de fato, muitas crianças gostam de dançar, gostam de se apresentar, querem seguir uma carreira. Claro. Pode-se ter um olhar diferenciado pra isso no sentido de ver que é o desejo da criança e sempre acompanhar. Filho, então você hoje vai fazer uma apresentação? Não, tinha aquela festa. Então, será que a troca era o que você queria fazer? Você não vai poder ir na festa do amiguinho, brincar. Enfim, explicar pra criança o que tá passando, o que tá se perdendo naquele momento, né? Sabendo que ela pode sim estimular a mãe, o pai, eles podem sim estimular a continuidade da infância, mas também atendendo o desejo da criança, né? Porque ele tem o poder de escolha e é quando a gente volta de verdade, de novo, né? Naquela questão da liberdade, né? Trabalhar a criança deixando que ela decida, mas controlando quando a gente tem o limite, né? O que é a roupa de criança, o que é a roupa de adulto. Que é o que todos nós temos, né? E precisamos ter, né? Cada vez mais. Então, isso é o problema da criança. Você tá desenvolvendo a criança da mesma forma. É, porque nós temos acesso a tudo atualmente, né? Tudo. A criança já tem acesso a tudo. Então, por exemplo, ela desperta muito antes pra algumas coisas do que na minha idade, por exemplo. Sim, claro. Até na idade delas que são ainda jovens, né? Então, tá cada vez mais acelerado, né? Mais acelerado. Mas a questão é que a gente consiga oportunizar essas crianças a que elas vejam esse mundo infantil que lhes é peculiar e essencial para que elas se desenvolvam seres mais justos, mais... Vamos lá. Mais legais, né? Mais legais, né? Sem tantos conflitos. Sem tantos conflitos. Menos conflituosos, né? Menos conflituosos. Uma mente mais sadia, né? Nós queremos... Saudáveis. O mundo precisa de gente mais saudável, né? Claro, saudável. A gente está num mundo tão louco, né? Muitos conflitos, muita falta de harmonia, muito desequilíbrio, famílias muito loucas, né? Desestruturadas. Tão desestruturadas. Pessoas saudáveis, amorosas, inteligentes, que tenham capacidade de transformar o teu vizinho aqui, né? A gente já falou uma palavra aqui que eu acho que ela é fundamental também, que é o acolhimento, né? Nós precisamos... Olha, é tão bom quando a gente chega aqui e é acolhida por vocês em qualquer ambiente que a gente chegue, não é? É verdade. É tão bom a gente não ser... Não se sentir uma coisa insignificante, né? Às vezes tu é convidada para ir a uma festa, mas tu vai ser só mais uma naquela festa. É. Chega naquela festa, pô, por que que eu fui convidada? Né? É importante a gente saber receber, a gente saber acolher, né? Às vezes um abraço, um beijo... Um abraço, claro, uma palavra, né? Como é que foi o dia, né? Às vezes é simples. É, e o olhar, o olhar comunica muito, né? Por que que eu acho, assim, fundamental sentar-se à mesa? Eu acho fundamental... Para fazer as refeições, né? Porque na mesa, através do olhar, muitos conflitos eles se dissipam, né? Porque tá ali o pai e a mãe, pô, briguei com a criança, deu lá um... Foi, né? Um momento de... Daqui a pouco já tá, né? Então eu vejo momentos familiares que são essenciais para que essa construção se faça também, né? O interesse, né? Pela criança, por saber como foi de... De verdade, né, Marcela? Chegar olho no olho, bater papo, abraçar, botar no colinho... É o tempo de qualidade, né? Porque depois elas crescem... E não tem mais tempo. E não tem mais tempo. A filha já não quer mais que eu pegue, que eu abraça, que eu bote no colo, ela... Já tava... E sabe o que que acontece, Paulo? Eu tava falando isso. Tem uma idade que a filha, né? Os filhos começam... Ai, para... 16, 17... Ai, saca... Ai, perde-se a intimidade. E eu acho que a gente precisa ter intimidade com os familiares, né? Intimidade. É importante conhecer, né? É importante conhecer. Conhecer. Isso é muito bom. Reconhecer, às vezes. Conhecer e reconhecer. Chega, né? Como tu tem aquela intimidade com ele, tu até sabe o que que tá passando. É verdade. O que que houve hoje, né? Foi tão legal. Isso aí. E eu acho tão bacana isso. E no tempo em que a gente vive, isso aí é fundamental também. É fundamental, é fundamental. É. Meninas, preciso ir ao break novamente. Vamos lá. E a gente volta para o último bloco do Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre adultização infantil. Espera aí que a gente volta já, já. Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre adultização infantil. Um tema atual, pertinente, importante para você e sua família. Eu espero que a gente tenha dado uma pincelada sobre todos os aspectos desse assunto. Não dá para a gente aprofundar cada aspecto, senão a gente faria uma série. Podemos até fazer, vamos pensar nisso. Fazer uma série. Mas eu acho que a gente falou de quase tudo que é importante, né? Acho que a gente abordou vários aspectos fundamentais. Acho que deu para o telespectador atentar, né? Porque o objetivo é esse, é. O objetivo é esse, é dar um clique na cabeça de quem está em casa, né? E o importante, reforço mais uma vez aqui, é orientar. Não é dizer se sua criação está certa ou está errada. Não cabe a nós julgarmos a educação que os pais dão para o filho. Mas orientar nesse mundo tão, exatamente, nesse mundo tão louco e que os estímulos vêm de todos os lugares, uma orientação, cabe uma conversa, um bate-papo. Entender como pode ser feito de outra maneira, qual seria uma outra opção. Porque o que a gente vê é que muitos pais, às vezes, simplesmente não sabem. Eu quero ajudar, eu quero fazer diferente, mas eu não vejo uma luz, né? Então, a ideia é justamente essa, né? Conversar um pouco e despertar. Cada família com a sua dinâmica. Tem uma historinha, Marcela, que diz assim, um questionariozinho que me mandaram uma vez e eu já apliquei, e é verdade. É assim, qual é a cor preferida do seu filho? Você sabe? Pois é. Qual é a roupa que ele mais gosta? Qual o nome do melhor amigo dele? É, exatamente. O que ele mais gosta de falar na escola? Qual é a matéria que ele não gosta? O que seu filho acha chato? Qual é a comida preferida do seu filho? Qual é a... Sei lá, essas coisas assim que parecem bobas, mas você sabe responder a todas essas perguntas em relação aos seus filhos? Todas. Qual é a comida favorita do teu filho? Você sabe? Então, a partir desse momento, eu acho que você cria essa intimidade, né? Um vínculo, né? Um vínculo, né? De intimidade. Emocional, amoroso. De respeito, de acolhimento. E é isso que muitas vezes a gente recebe no consultório, né? A criança que vem com a falta desse vínculo e aí faz o vínculo com o terapeuta, né? Então, acaba colocando no lugar daquele afeto que não tem, daquela atenção, né? Desse conhecimento de necessidade básica que a gente não tem. Mas assim, o que é fundamental é que a gente faz um trabalho sempre junto com os pais, né? Por exemplo, nunca desvinculado. Eu, como psicopedagoga, o meu trabalho é escola, família, escola, criança e ali o tempo inteiro interagindo para que haja esse... E a gente consegue mostrar, é muito importante esse trabalho, eu acho, porque a gente consegue alertar muito, né? Os pais mostrar o que é importante, né? E acontece muito até dos pais trazerem a criança e quando a gente investiga, a gente entende que a gente precisa trazer os pais, na verdade. Os pais também, é. Aquela criança foi o reflexo. E às vezes, não só os pais, né? A gente encontra muito hoje babá, porque acaba sendo uma estrutura diferente. É, a voz, é verdade. Não é só o familiar de sangue, né? A babá é uma figura. Então, a gente vê quanto tem aí, né? De questões, né? Isso. Porque as crianças atualmente ficam muitas vezes o dia inteiro com os avós, muitas vezes com as babás, muitas vezes na escola, muitas vezes na creche, né? E é importante que nós tenhamos crianças saudáveis. É. Para que tenhamos adultos, jovens e adultos saudáveis. Esse é o objetivo da gente. Não deixar esse consumismo, esse capitalismo invadir tanto o nosso ambiente familiar, né? Não deixar aquilo que é ruim entre e fique, né? É. Detector. Opa, isso aí não é legal. Resolve. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Muito bom bater papo com vocês. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado em casa do papo que a gente teve aqui com a Desana, com a Marcela, com a Vânia. Foi muito bom. Quem canta pra gente e termina o programa com boa música é a Mônica Oliveira. Até o próximo Cabeça pra Cima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Quero encontrar um lugar de louvor e a certeza que a paz se cumprirá. Em meu avesso, em mim prostro, te amo. Não quero só olhar pra dentro de mim. E quando eu ouço Tua voz, Senhor, sinto o temor. Sinto o frescor de um pai que acalma meu coração. Não quero abrir mão dessa paz. Se as águas não se abrirem ou se o vento não fluir. Tua presença me transporta, ela me faz feliz. Meu pai, perdoa-me o tempo que perdi. Procurando entender...